Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Conselho de Assessoria Empresarial da ASEAN preocupado com os regulamentos de negócio em Timor-Leste. O vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste, João Alves, participou na passada quarta-feira no 88º encontro do Conselho de Assessoria Empresarial da ASEAN. Na reunião, que decorreu virtualmente, a CCITL apresentou os serviços bem como os regulamentos de negócios em Timor-Leste. Após o encontro, João Alves disse que a comunidade econômica da ASEAN mostra-se preocupada com os regulamentos de negócios que vigoram atualmente em Timor-Leste. Hoje fizemos a apresentação sobre o regulamento do registro de negócios. Eles estão muito preocupados com este assunto. Explicamos também ao fórum que a CCITL é parceiro do governo timorense, dado que a missão da Câmara de Comércio de Timor-Leste é ajudar o governo a melhorar a economia do país. Um dos requisitos importantes para aderirmos à ASEAN é mantermos o contato direto com a Câmara de Comércio da ASEAN. Ainda durante o encontro, a CCITL delegou o diretor do Executivo da Câmara de Comércio e Indústria, responsável pela organização, preparação e divulgação das informações aos Estados-membros da ASEAN, antes mesmo da CCITL integrar-se no Conselho de Acessoria Empresarial da ASEAN. Sermos membro do Estado da ASEAN é uma vantagem. Contudo, durante os últimos anos, a Câmara de Comércio e Indústria tem estado a esforçar-se juntamente com o Ministério Coordenador dos Assuntos Econômicos, Ministério dos Negócios Estrangeiros, para prepararem a adesão do Timor-Leste à ASEAN. Agora estamos a aguardar pela aprovação em Conselho de Ministros dos materiais que preparamos e depois iremos propor-las à assessoria empresarial da ASEAN. O diretor Executivo da Trade Invest, Arcanso da Silva, diz que a instituição continua a prestar apoio à CCITL no sentido de preparar a adesão ao Conselho Empresarial da ASEAN. Se falarmos sobre a integração da economia na região da ASEAN, o autor principal que dinamiza a economia em Timor-Leste é a Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste. Por isso, a CCITL será o autor principal na integração econômica de Timor-Leste na região da ASEAN. Neste momento, existem dez membros da assessoria empresarial da ASEAN. Se entrarmos, seremos o décimo primeiro membro, pelo que o setor privado timorense tem de ser forte e competitivo nesta região. O encontro virtual, organizado pelo Brunei, contou com a participação, entre outros, da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste, apoiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. No Brasil, o fim dessas juras estatais ameaça a subsistência de milhões de brasileiros. Ao longo de 2020, a organizadora do evento, Zoana Dark, sobreviveu, juntamente com dois filhos e um sobrino, graças ao auxílio concedido pelo governo durante a pandemia. Mas o fim do subsídio estatal ameaça agora o sustento da família e de outros 66 milhões de brasileiros. Com a cegada da pandemia, Zoana viu os eventos que costumava organizar serem cancelados. Se eles, o seu rendimento foi reduzido a zero e foi forçada a recorrer a um subsídio estatal para sustentar a família. Durante meses, ele recebeu R$ 600 do governo, insuficiente para pagar todas as contas, mas essenciais para sobreviver. A situação piorou quando, em setembro, o auxílio foi reduzido para R$ 300 e, a partir de 1 de janeiro, totalmente interrompido. Assim como Zoana Dark, mais de 66 milhões de pessoas receberam diretamente ajuda de emergência. Ano passado foi um ano terrível, porque final do ano, do outro ano, nós ficamos todo mundo sem trabalho. Fechou, não vai ter, não vai ter, não vai ter. E ano passado, brecou. Aí, brecou legal, né? Brecou legal, aí bate o desespero. Fechando tudo de novo. Você vai, uma loja está fechada, outra coisa está fechada. E as pessoas que trabalham? Estão em casa. E aí você fala pra mim, acabou? Aí eles lacram o auxílio. Pararam o auxílio. Falou que parou a pandemia. Como parou? Como que os hospitais estão cheios? Como que estão tudo fechados? Então, que abrem tudo, deixem o povo trabalhar. Mas não. Fechou, fechou. E aí? Acabou a pandemia, não. Está com força total. E eu gostaria que esses governantes olhassem pra isso. Nosso presidente, nossos governadores, né? Nossos deputados olhassem pro povo. Porque é o povo que coloca eles lá. É o povo que coloca eles lá. Se não fosse o povo... Já um total de 126 milhões de brasileiros beneficiaram indiretamente. Segundo o economista Igor Lucena, os programas de desenvolvimento socioeconômico tiveram um papel fundamental para evitar um colapso ainda maior do PIB brasileiro. Lucena avisa que a interrupção das ajudas e o retorno das quarentenas culminarão no caos social no país. Sem o auxílio para manter empresas e empregos, a precariedade vai aumentar e enterremo. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que todo o quadro de medidas suplementares de combate à Covid-19, agora adotadas, será reavaliado pelo governo dentro de 15 dias. Nós adotamos as medidas em função dos dados que estão, que existem. Não dos dados que existiram, nem dos dados que imaginamos que venham a existir. E por isso, há uma semana atrás, os dados que existiam é que esta estirpe tinha uma prevalência reduzida. Vimos que, no espaço de uma semana, esta estirpe teve um crescimento muito significativo. E por isso, nós tivemos que adotar esta semana as medidas que se impõem para travar um crescimento com esta dinâmica, de forma a evitar que, para a semana, estejamos numa situação ainda pior do que estamos. Como sabe, e tenho dito, e gostaria de repetir, a interrupção de atividades letivas é profundamente danosa para o processo de desenvolvimento das crianças e para o processo de aprendizagem. Agora, essa interrupção tem custos. E é por isso que nós decidimos que, em vez de haver simplesmente uma interrupção da atividade letiva presencial, para esta quinzena há mesmo uma interrupção da atividade letiva, que será compensada no calendário escolar pelo encurtamento ou iluminação de outros períodos de interrupção que estavam previstos mais à frente. O primeiro-ministro de Portugal anunciou que haverá uma interrupção total de voos entre Portugal e Reino Unido. A exceção vai para os voos de natureza humanitária para repatriar cidadãos portugueses e britânicos. Em todos os 27 Estados-membros, manifestação de grande preocupação relativamente ao desenvolvimento desta pandemia, desligadamente ao crescimento impulsionado pela nova variante, conhecida como variante britânica, e em especial nos países que têm relações mais próximas com o Reino Unido, como é o nosso caso. Nesta sequência, aliás, o Governo decidiu interromper totalmente os voos para o Reino Unido e do Reino Unido para Portugal a partir das zero horas do próximo sábado, de forma a diminuir os riscos de contágios com base nesta variante. A partir daí, serão única e exclusivamente assegurados os voos com natureza humanitária para assegurar o repatriamento de portugueses que desejem regressar a Portugal ou de cidadãos britânicos que desejem regressar ao Reino Unido. Foi decidido manter as fronteiras abertas, mas, relativamente a países terceiros, manter também as medidas que existem de controle da pandemia. Relativamente, houve uma decisão muito importante, que foi o reconhecimento mútuo dos testes antigénio, que facilitarão muito a confiança de todos na liberdade de circulação dentro da União Europeia e também todos termos uma metodologia comum, por todos reconhecida, por todos aceita, para a realização destes testes antigénio. Houve uma avaliação do processo de vacinação, todos tendo congratulado pelo trabalho desenvolvido por parte da Comissão Europeia e foi sublinhada a importância das empresas produtoras cumprirem escrupulosamente os contratos que foram celebrados, o calendário que está previsto e que não volte a acontecer, como já aconteceu esta semana, reduções no processo de distribuição, porque afeta naturalmente os planos nacionais de vacinação dos diferentes países. Foi verificado que foi discutido se devia haver ou não certificados de vacinação e foi decidido que todas as pessoas que são vacinadas devem ter um documento que o comprove para efeitos médicos e sem que tenha sido projeto tomado de qualquer decisão sobre a utilidade futura destes certificados de vacinação designadamente para condicionar o acesso a qualquer país ou para poder garantir a desnecessidade da exigência de testes para entrada num país que exija testes para entrada nesse país. No Brasil, uma frota aérea fluvial e terrestre iniciou a distribuição de vacinas contra a Covid-19 no estado do Amazonas. Os imunizantes terão de chegar às aldeias mais remotas localizadas no interior da Amazônia. Já em Manaus, o envio de cilindros pelo governo federal e até por países vizinhos, como a Venezuela, não foi suficiente. A falta de oxigênio continua às aglomerações de pessoas à espera do consumível vital crescer. As primeiras doses das vacinas chegaram a Manaus e a enfermeira indígena Venda Ortega, de 33 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no Amazonas. Hoje, a campanha de imunização continuou junto dos profissionais de saúde, assim como a distribuição da vacina por toda a região. No total, 262 mil pessoas do grupo proprietário serão vacinadas na primeira fase de imunização. Manaus, com cerca de 2,2 milhões de habitantes, está em colapso. Os hospitais não aguentam o fluxo de pacientes. Um número ainda desconhecido de pacientes morreu asfixiado pela falta de oxigênio nas unidades de terapia intensiva. Já o serviço de emergência obrigou a transferência de centenas de doentes para outros estados. Além dos hospitais, também os cemiteiros estão sobrecarregados. Apenas na sexta-feira, 213 pessoas foram sepultadas, um recorde nunca visto na capital amazônica. Ao todo, o Amazonas dá soma a mais de 6.300 mortes por covid-19, 66% apenas em Manaus, e cerca de 232 mil pessoas foram infetadas pelo vírus. Coari, município no interior do Amazonas, informou 11 de que sete pacientes internados com covid-19 no hospital regional da cidade morreram por falta de oxigênio. Esta situação tem se alastrado por toda a região. No Amazonas, residem ainda mais de 30 mil indígenas, e mais de metade será imunizada durante a primeira fase da campanha de vacinação. A vacina será aplicada em indígenas maiores de 18 anos, que moram em alguma das 236 aldeias espelhadas pelo Amazonas. As doces foram enviadas por via área a 21 municípios do Amazonas e começarão a ser distribuídas em embarcações ao longo dos rios. É uma tarefa que poderá demorar para ser concluída, devido à dificuldade de acesso às aldeias, a grande maioria localizada na floresta, a centenas de quilômetros de Manaus. Em Portugal, as ruas de Lisboa voltaram a ficar vazias em resultado das novas restrições para combater a pandemia da covid-19. As medidas incluem o encerramento das escolas, mas a situação de incumprimento das medidas. Vou às compras todos os dias. Todos os dias. Vou ao pão ali ao largo do terreirinho e depois vou ao mini preço e depois, às vezes, dou aqui uma voltinha e vou à senhora da saúde e vou para casa. porque eu estou farta já de estar em casa. E isto de estar em casa, uma pessoa como eu, que sempre, sempre trabalhei e sempre lidei com muita gente, isto para mim é uma doença, estar ali em casa a olhar para a televisão. Porque metade não está a cumprir. Ninguém quer saber. Eu, quando saio à rua, quando saio à rua, ninguém quer saber. A polícia municipal de cá de Lisboa manda eles pôr a máscara eles passam, eles tiram a máscara. Essas medidas já deviam ter sido tomadas há muito tempo. Por exemplo, o fecho de escolas e o confinamento rigoroso. Desleixaram-se um bocadinho e agora chegamos à situação pior do que estávamos antes. O governo não é culpado porque o governo, penso eu, que não vai entrar atrás das pessoas para fazer cumprir as regras. e depois acho que também devia haver umas medidas mais rígidas. Tem-se notado muito pouca gente. A gente está aqui praticamente para passar o tempo, quase. Mas há uma diferença entre ontem e hoje? Quer dizer, eu não estou a notar muito. Ontem já estava muito fraco. Mas qualquer maneira, acho que se nota menos trânsito. No Brasil, a Organização Médicos Sem Fronteiras advertiu que a situação em Manaus é dramática, uma vez que é cada vez mais difícil abastecer com oxigênio os hospitais. A cidade brasileira de Manaus, que é a capital do estado de Amazonas, no Brasil, se colapsou por segunda vez desde o início da pandemia. Neste momento, a situação é ainda pior do que a primeira vez. Desafortunadamente, não há oxigênio suficiente para a quantidade de pacientes que há hoje em os hospitais de Manaus. E também não temos camas suficientes para receber todos os pacientes que necessitam. A situação de Manaus é dramática porque a cidade de Manaus abastece outras tantas cidades no interior do Amazonas e também em outros estados. A situação das cidades mais pequenas, que estão longe por barco do Amazonas, também é caótica. Desafortunadamente, Médicos Sem Fronteiras tem perdido 3 de esses pacientes na última semana porque não tínhamos capacidade de referenciá-los para Manaus para ter um cuidado de segundo nível e isso é uma situação absolutamente dramática. Médicos Sem Fronteiras estão trabalhando neste momento em duas das cidades mais atingidas do estado, no interior, e estamos trabalhando para ampliar nossa capacidade também em Manaus. Vamos voltar a trabalhar em Manaus por a situação dramática que as pessoas estão a viver em esta cidade, desafortunadamente. O Ministro da Educação de Portugal afirmou que o ensino presencial é prioritário e que é preciso evitar uma sobrevalorização do ensino à distância após a pandemia da Covid-19. É muito importante podermos trabalhar para que a digitalização aconteça e, acima de tudo, para que o ensino, utilizando os computadores e utilizando o digital como um instrumento, mas não como um meio em si próprio. É importante dizer que o ensino à distância, e isso foi muito discutido aqui, o ensino à distância não substitui completamente de todo o ensino presencial. E isso é algo que todos temos consciência. E por isso muitos países apontaram também o caminho que têm feito naquilo que são as decisões de políticas públicas. Tentar, sempre que possível, tal qual como nós fazemos, compensar presencialmente e, por isso, tomámos uma decisão relativamente a esta questão de existir uma interrupção para que, efetivamente, neste momento em concreto onde ainda temos maleabilidade e tempo disponível para ser compensado nas interrupções letivas e, no final do ano letivo, podermos compensar com o tempo presencial porque acreditamos com veamência e, volto a dizer, que nada substitui o ensino presencial. Obviamente, na necessidade e na eventualidade de o dizer, a melhor resposta deram os diretores ontem quando disseram que estão muito melhor preparados do que estavam no passado, que verdadeiramente puderam trabalhar para ter toda uma estrutura de ensino à distância e puderam também ser coadjuvados pelo Ministério da Educação, pelas autarquias, pela sociedade civil e hoje estamos claramente muito mais trabalhados, muito mais agilizados. Os professores estão claramente com outro tipo também de competências porque se falou aqui porque verdadeiramente a formação inicial de professores também não foi trabalhada quando as pessoas estudaram, por muito que exista formação contínua, todas as mudanças foram muito rápidas e, nesse sentido, o que se entendeu aqui é que é importante, verdadeiramente central, poder, se houver necessidade de parar, poder, quando é necessário e nesta altura do ano ainda é possível porque estamos ainda assim no início do segundo período, ao contrário do que aconteceu no ano passado, poder compensar com o tempo presencial. Caso, obviamente, a situação se estenda, teremos necessariamente que encontrar outras soluções e foi isso que disseram também os ministros da Educação Europeia. Como sabem, alguns tomaram decisões muito similares àquelas que foram tomadas agora em Portugal. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que o plano de vacinação nacional está em linha com os objetivos da Comissão Europeia. Adiantou que, sem incidentes ou imprevistos, no final do verão, Portugal terá 70% da população adulta vacinada. Quanto às propostas da Comissão Europeia, elas estão, de regra, em linha com o nosso próprio plano nacional de vacinação e, como sabe, as doses que semanalmente nós recebemos e que todos os outros países recebem decorrem dos contratos definidos pela própria Comissão Europeia. E, portanto, esses objetivos estão fixados, tendo em conta as doses e o ritmo da sua distribuição. E, como o próprio, enfim, como está no concosto do plano nacional de vacinação, como o próprio já o disse publicamente, o nosso objetivo é que, se não houver nenhum precalço no processo de distribuição das vacinas conforme elas estão calendarizadas e contratualizadas, nós chegaremos no final do verão com condições para ter 70% da nossa população devidamente imunizada. Mas, para isso, é preciso assegurar várias condições que não dependem de nós. Por exemplo, o facto de a Pfizer ter feito uma alteração da sua fábrica para aumentar a sua capacidade de produção fez com que, como todos sabemos, esta semana as entregas da Pfizer tenham sido reduzidas a metade em todos os países da União Europeia. A Pfizer já se comprometeu a recuperar o que, até ao final deste trimestre, o que entregou a menos esta semana, mas ninguém sabe se não vamos ter outros incidentes ao longo deste percurso. Só desejamos que não. Por exemplo, ontem, uma das carrinhas de distribuição teve um acidente. Felizmente, salvaram-se praticamente, creio que só dois dos frascos é que se danificaram, mas, enfim, ninguém está livre que possa haver incidentes. Não havendo incidentes, com o calendário que está definido e contratualizado entre a Comissão Europeia e as diferentes empresas e o calendário de distribuição para os diferentes países, isso permitirá que em todos e também em Portugal, no final do verão, 70% da população esteja devidamente vacinada e imunizada. O primeiro-ministro de Portugal declarou que, até ao momento, nenhum dos epidemiologistas foi capaz de estimar quando se inverterá a atual transitória de aumento do número de contágios com o novo coronavírus. O Instituto Nacional de Saúde Pública, Ricardo Jorge, forneceu ontem novos dados sobre a prevalência na sociedade portuguesa da nova estirpe, que tem sido referida como estirpe britânica, onde se verifica que há um crescimento muito acentuado da presença desta estirpe, desde a semana passada para esta semana. A semana passada tínhamos 8% de prevalência, esta semana temos 20% de prevalência e os estudos de perspectivos indicam que possa ter um crescimento muito significativo, que possa vir mesmo a atingir 60% de prevalência nas próximas semanas. Face a esta nova realidade, impõe-se alterar o conjunto de medidas que foram adotadas a semana passada. Em primeiro lugar, quanto aos serviços públicos, nós iremos proceder ao encerramento das lojas de cidadão, mantendo-se exclusivamente em funcionamento o atendimento por marcação nos demais serviços públicos. Em segundo lugar, e relativamente aos tribunais, são suspensos os prazos de todos os processos não urgentes. e em terceiro lugar, apesar de todo o esforço extraordinário que as escolas fizeram para se preparar para que pudessem funcionar normalmente em atividade presencial, face a esta nova estirpe e à velocidade de transmissão que ela comporta, manda o princípio da precaução que procedamos à interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias, suspensa a interrupção que será devidamente compensada no calendário escolar, da forma que o Sr. Ministro da Educação irá ajustar com o Conselho Diretor de Escola, de forma a compensar estes 15 dias que se irão perder de ensino presencial com o alargamento do período presencial em outro período dedicado a férias. Em Portugal, a flexibilidade e plasticidade são palavras de ordem entre os membros do Gabinete de Gestão de Crise do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho. Perante a evolução da Covid-19, tentam ajudar quem mais precisa esquecendo fronteiras. os membros do Gabinete de Gestão de Crise do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho tentam diariamente fazer corresponder as necessidades aos recursos que estão disponíveis. Este é o momento em que o elástico está com aquela sensação que nós temos o elástico nas mãos e que ele mais um bocadinho vai arrebentar. Camas, enfermarias, consultas, cirurgias e doentes são algumas das variáveis que os membros do Gabinete têm de gerir desde que a pandemia da Covid-19 se apoderou do hospital. Se pensarmos que antes da pandemia a nossa capacidade estava muito perto das 20 camas podem perceber qual é o esforço que fazem porque uma coisa é comprar ventiladores outra coisa é conseguir formar recursos humanos para trabalhar com os ventiladores. Os ventiladores não tratam doentes os monitores não administram medicamentos não tomam decisões são precisas pessoas e as pessoas não aparecem de um dia para o outro e portanto esse aumento de capacidade é preciso fazer-se sentir também do aumento de recursos humanos para essas unidades. No Hospital de Gaia são 101 os doentes internados em enfermarias e 15 nos cuidados intensivos. As idades rondam sobretudo 60, 70 e 80 anos com 128 camas disponíveis para acomodar doentes com Covid-19. Os membros do Gabinete de Crise projetam já o pior cenário e a eventualidade de terem de alargar a capacidade para as 160 camas mas o incremento dos meios técnicos tem de ser acompanhado de um reforço de profissionais de saúde. O maior desafio é ser capaz de reagir de forma rápida aos desafios permanentes e às mudanças de situação permanentes. Nós estamos depressos. Temos uma informação de que são 10 doentes que estão na urgência que têm que entrar e que nós temos que encontrar lugar para eles mas depois não chega a encontrar lugares porque é preciso pessoas é preciso organizar todos os meios e portanto é preciso integrar estas coisas o que às vezes vai contrariar uma disposição que foi decidida na véspera ou dois dias antes em relação à alocação de espaços ou mesmo à mobilização de colegas que estão a fazer nós temos aqui colegas de muitas especialidades de oftalmologia de otorrino de ortopedia das especialidades cirúrgicas que estão aqui a ajudar e a fazer um trabalho fantástico porque os médicos que estavam residentes nestas enfermarias não seriam capazes de fazer esse trabalho sozinho. O aumento diário de casos e mortos por Covid-19 tem obrigado a uma gestão e adaptação diária dos profissionais e meios do Hospital de Gaia à data da reportagem da Lusa registraram-se 219 óbitos em 24 horas e quase 15 mil novos casos de infecção Já parece que é o novo normal mas não nos podemos esquecer que isto não é o novo normal os doentes continuam a morrer e para nós termos 120 doentes com Covid internados aqui para nós termos 15 doentes em cuidados intensivos isto significa que os doentes não Covid também não estão a ter a atenção que deveriam ter Os profissionais de saúde voltam a lembrar que cumprir as regras de higiene distanciamento social e confinamento equivale a facilitar a vida a quem luta todos os dias para derrotar a pandemia enquanto a vacinação não produz uma imunidade que permita um regresso à vida normal eu gostava eu gostava que toda a gente sentisse que tem uma bata vestida eu posso ser professor posso ter outra atividade posso ter uma atividade completamente diferente mas eu tenho que sentir que no meu dia a dia também tenho uma bata de profissional de saúde vestida porque aquilo que eu faço no meu dia a dia vai impactar de forma muito grande com aquilo que vai ser a prestação dos hospitais e dos profissionais de saúde que estão e portanto cada um tem que ter esse sentimento que está a ajudar eu posso não ser enfermeiro mas aquilo que eu fiz hoje que foi não fui jantar com aquele grupo de amigos que estava marcado e não estivemos todos juntos ajudou muitos enfermeiros a conseguirem trabalhar em melhores condições e portanto cada um de si tem que ter esta perspectiva solidária de grande responsabilidade muito acima do que é os princípios da liberdade de cada um e portanto a responsabilidade aqui claramente tem que estar acima da liberdade de cada um poder fazer aquilo que quer porque se trata muitas vezes não só da saúde mas como também do próprio vida do direito à vida de algumas pessoas Desde o início da pandemia em Portugal registraram-se mais de meio milhão de casos de infecção mais de 420 mil dos quais recuperados o número total de mortes aproxima-se dos 10 mil numa altura em que volta a fechar-se a porta ao comércio e a um funcionamento eficaz do Serviço Nacional de Saúde O programa Erasmus+, terá duas novas dimensões nomeadamente a abertura ao ensino profissional e vocacional e uma aliança de instituições de ensino superior europeias Foi importante perceber o consenso hoje estabelecido no contexto europeu quanto a mim em três principais dimensões diria por um lado a dimensão social da mobilidade europeia no chamado quadro Erasmus e obviamente os próximos anos tem a ver com o lançamento de um novo programa chamado Erasmus+, que será lançado até ao final do primeiro semestre em Portugal e é importante realçar por um lado a dimensão cada vez mais ou a necessidade cada vez maior para abrir a equidade do programa Erasmus que a todos nos orgulha de ser um programa verdadeiramente europeu mas sabemos que ainda persistem desigualdades no acesso ao Erasmus assim como o novo programa lançado nos últimos dois anos e que vai ter um estímulo particularmente importante nos próximos anos e que foi referido por muitos Estados-membros hoje no que diz respeito à construção das redes das chamadas universidades europeias como verdadeiramente casos de estudo para esta inclusão social o segundo aspecto é naturalmente a dimensão social do usamento de competências naquilo que é quer a conversão de competências quer a atualização de competências e na gíria anglo-saxónica aquilo que se chama pelo reskilling ou upskilling cada vez mais associada à dupla transição digital e verde e agora à necessidade cada vez mais intrínseca de se perceber também o impacto da crise pandémica que atravessamos e a necessidade intrínseca de uma Europa mais resiliente isto é preciso e tem impacto claro àquilo que é o desenvolvimento das competências para a empregabilidade aonde naturalmente o ensino pós-secundário e em particular o ensino superior tem um papel particularmente crítico porque sabemos a necessidade das novas competências para a transição digital e a transição verde Oficiais-generais e subalternos reformados de Angola pediram a intervenção do presidente angolano para liquidar a dívida do Estado avaliada em 162 mil milhões de euros admitiram manifestar-se nus até ao Palácio Presidencial para exigir pagamento de dívidas O ambiente que estamos a viver tem a ver com o artigo 28 do decreto lei 16 barra 94 desde agosto para nós significa pena de morte por fuzilamento O artigo 28 vem a dizer que quem não tem 30 anos na Força Armada a chua não pode receber a pensão completa e condigna porque não tem 30 anos na chua Então o desconto que é feito a cada um de nós é incalculável mergulhando-nos todos em pobreza extrema por causa de 30 anos na chua As chua foram fundadas dia 9 de outubro de 1992 fruto do desacordo de Bicesse entre a UNITA e o MPLA Não tem nada a ver conosco Não somos provenientes da chua Esfapla Elna Fala Fleck Não temos nada a ver com as chua A chua é um exército recruta Nós é que formamos as chua Viram que nós já não temos armas Então nós somos palhas Pronto pega no palito de fósforo bota ali incende Quem é o palito de fósforo? É a polícia Porque nós como já não temos não temos armas já não somos respeitados Não somos Então ele faz porque aqueles gajos se brincarem eu vou lhes meter na prisão Quer dizer os outros são marimbondos e não somos as palhas Meu marido foi coronel entregado nas fábulas desde 74 e morreu em 2004 Então em nome das viúvas em nome das viúvas eu reclamo eu penso eu suplico ao senhor presidente que nos dê apenas o nosso direito como viúvas Porque nós estamos a passar mal Filhos fora do ensino não temos alimentação Muitos dos nossos filhos apanham plástico na rua para conseguir pesar para conseguir comer mas que é filho de um oficial superior de um oficial de um sargento de guerra que naquela época lutaram tanto para este país Há dois anos que me cortaram a pressão Eu tenho uma menor de idade que não está estudada desde 2018 cortaram dinheiro No momento de fazer prova de vida no patriota me disseram que o milhete estava mal conservado Se quer que faz prova de vida dar 70 mil E eu na altura não tinha 70 mil Fiquei assim Quando voltei na caixa me disse a partir de hoje não tem direito a pressão Até hoje a menina não estuda que tem 11 anos Essa idade que eu tenho com 54 anos vou fazer vida As mulheres hoje na rua tornaram a bancada de venda Nós também como mamães vamos tornar a bancada de venda Essa idade é para manter mais Essa é pensar que o meu marido sofreu nós fomos no cuito Quem é que está consumindo que os filhos não têm direito O senhor presidente está onde para atender as viúvas Que tipo de presidente que nós temos Ele tem que resolver esse problema Se ele aceitou na primeira hora vem para corrigir o que está mal E melhorou Melhorou o que está mal E corrigiu E quantas coisas Por que ele não corruge a vida das viúvas Está onde é ser presidente O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal Augusto Santos Silva disse terem sido alcançados os objetivos da sua missão política em representação da União Europeia Os objetivos desta missão política estão cumpridos E eu na próxima reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia Que aliás na próxima segunda-feira em Bruxelas Reportarei aos meus colegas os resultados desta missão Ao mesmo tempo a missão técnica já começou o seu trabalho Portanto desde anteontem que peritos europeus e peritos moçambicanos travaram em conjunto na concretização E portanto eu espero que tão breve quanto possível o programa de reforço da cooperação esteja desenhado esteja aprovado e esteja em condições de ser implementado O presidente moçambicano toma boa nota da disponibilidade da União Europeia para apoiar Moçambique a enfrentar os problemas de segurança em Cabo Delgado abraços com uma insurgência armada Em setembro de 2020 Moçambique pediu apoio à União Europeia para enfrentar a insurgência armada em Cabo Delgado A União Europeia disse que sim e coube ao ministro dos Negócios Estrangeiros português Augusto Santos Silva discutir com o presidente moçambicano como apoiar O chefe de Estado moçambicano tomou boa nota da manifestação de interesse da União Europeia em cooperar com Moçambique no combate ao terrorismo Neste contexto saudou a disponibilidade da União Europeia em trabalhar com o nosso governo nas áreas de logística saúde e formação militar bem como noutras áreas que o governo considerar portanto importante Vou satisfeito saio satisfeito desta reunião porque a melhor maneira de chegarmos rapidamente ao desenho em concreto do apoio europeu é começar por uma identificação tão clara e tão precisa de quais são as prioridades identificadas pelas autoridades moçambicanas Mais de 2 mil mortos e 560 mil deslocados devido a ataques armados que duram há 3 anos colocam Cabo Delgado na lista das prioridades humanitárias e de apoio ao desenvolvimento da União Europeia mas só isso não chega Mas estas dimensões bem consolidadas de cooperação na área da ação humanitária e na área do desenvolvimento é preciso acrescentar o incremento da cooperação na área da segurança Resta saber quais os próximos passos nesta cooperação Cabo Delgado é a província onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África para a exploração de gás natural Alguns dos ataques armados passaram a ser reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico desde 2019 mas a verdadeira origem da insurgência continua sob debate O presidente guineense Umaro Embaló defendeu que a Guiné-Bissau e Cabo Verde nunca vão ser países fracófonos e anglófonos Pelo contrário serão sempre lusófonos durante uma homenagem aos terrois que lutaram pela independência dos dois Estados Eu agradeço ao senhor presidente de ter vindo e nós concertamos várias vezes o concerto das nações nomeadamente CDAO Cplp Francofonia e as Nações Unidas e como sabe que somos dois países de expressão portuguesa na CDAO e hoje estamos já com uma presença mais forte e sobretudo na última cimeira de Niamé nós concertamos será a primeira vez que um país lusófono irá presidir a cimeira de chefes de Estado e de governo isso é muito importante e nós Guiné-Bissau e Cabo Verde a nossa união faz muita força porque eu nunca serei um país francófono ou anglófono serei sempre lusófono e Cabo Verde também fico com muita pena de com o meu homólogo hoje esse é o último mandato ainda este ano mas eu gostaria de tê-lo como homólogo por mais vezes mas como eu e ele nós não estamos naquela dinâmica de terceiros quartos mandatos então infelizmente mas com a questão vamos manter a relação profita entre Guiné-Bissau e Cabo Verde foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto